Calma, calma! Sai, sai, sai! Dando nome aos autores. Subiu! Ronaldo é vocalista e também baterista. Quando André Gomes faz pênalti em Flávio, Ian cobra e Ronaldo aprende como é vibrar pelo Fluminense. Aos 23 minutos, Ronaldo é obrigado a fazer a primeira defesa a favor do Fluminense. Um goleiro que não veio para as laranjeiras sozinho. Trouxe do Corinthians a torcida fiel macabra, para ajudar a cercar os adversários. Cerca! Cerca! No segundo tempo, o autor do gol é substituído. Ronaldo acha graça de ouvir o técnico ser chamado de burro. Para não deixar o Fluminense jogar a toalha, engrossa a voz. Mas com os gols perdidos, desafina. E manda o time abrir o olho. Ninguém abre. E ele então faz acrobacia. Malabarismo. Para segurar a vitória. Fiz o meu trabalho, acho que devidamente, não estou meio gol junto com os meus companheiros. E estou cansado porque eu gritei bastante, saí em 90 minutos. Chegou a ficar nervoso ali, gritava muito? Não, não. É de costume a gente posicionar a defesa, gritar bastante. É uma coisa que eu gosto de fazer.